Novena ao Santo Papa e Profeta Pedro II, segundo dia. Música, a Palavra a Deus, página 21. Música, a Palavra a Deus. Num pé de árvore, um nome lindo, fui encontrar. Guiados foram os passos meus, e lá estava a Palavra a Deus. Guiados foram os passos meus, e lá estava a Palavra a Deus. Quando avistei, eu meditei, o nome lindo do meu Senhor. Então eu disse, por que os homens não mais procuram o Salvador? Guiados foram os passos meus, e lá estava a Palavra a Deus. Guiados foram os passos meus, e lá estava a Palavra a Deus. Neste momento, soprava o vento, que parecia dizer assim. Muitos caminham do lado errado, só procurando seu próprio fim. Guiados foram os passos meus, e lá estava a Palavra a Deus. Guiados foram os passos meus, e lá estava a Palavra a Deus. Mensagem, adora-me, quinta-feira, 26 de maio de 2005, Corpus Christi. Ensinai-me, Senhor, como posso cada vez mais adorar o Senhor. Manda seu Santo Espírito iluminar a minha mente, porque sou tão pequeno diante de Vossa Majestade. Sem saída é prisão, mas tu, meu filho Bento, já és livre. Não tem nada que possa te impedir de me adorares. Nascesse para me servir. O discípulo não é maior do que o seu mestre, mas o mestre escolhe quem ele quer, e tu foste escolhido. Então já não se diz mais sobre ti um prisioneiro do pecado. É, sim, como um pássaro revoando sobre a terra. Em hipótese alguma, tal pessoa vem a te dizer o que tu não és, e te impedir desse trabalho. Uma pessoa que chega a receber a assinatura do Senhor Eterno é nada mais do que já um santo profeta. Mas, Senhor, um profeta não peca, e eu me considero pecador. Pior seria se não te considerasses. Passarias, então, a querer ser mais do que já és. Um diploma recebe a pessoa quando termina tudo o que aprendeu, e tu aprendeste a ser obediente. Foi isto que te levou a receber das mãos do Criador a sua assinatura. No entanto, não és o maior, mas o menor na literatura, mais grande em merecimento pelo serviço prestado a Deus. Quem te dá ouvido é quase o mesmo como davam aos grandes profetas, que me obedeceram quando os chamados foram. O mesmo vens fazendo, às vezes um pouco contra a tua vontade, mas não fazes nada contra a vontade de Jesus. O que é a vontade de Jesus a um homem tão pequeno nesta terra? Não basta ter uma família ou grandes amigos, mas sim um Deus que tudo pode ver. Por isso, escolhido foste, nascesse com a piedade já no teu coração, sempre servindo de instrumento para amenizar os sofrimentos de muitos. E isto é raríssimo para uma pessoa quase sem nenhum conhecimento do que é o amor à caridade, por não teres estudado esses assuntos. Mas, Senhor, escrevo, escrevo, quase sem saber o que será escrito. Tudo vem espontâneo. Essas palavras sei que não são minhas. Se fossem tuas, jamais escreverias uma só mensagem. Não há um rei sem coroa, como também não teve um profeta sem o Espírito Santo. Jesus, então eu ando com o Espírito cheio de luz em minha alma? Basta olhar em teu rosto e procurar ver a verdade. Como é a verdade? É um assunto extraordinário que uma pessoa pode alcançar? Todas as estrelas têm cada uma o seu brilho, um pouco diferente uma da outra. Mas a que mais brilha mostra o valor de uma pessoa que serve ao seu Criador. Eu agradeço de todo o meu coração pelo que hoje eu sou, mas continua ainda sendo um mistério para mim tudo isto. O que se comemora no dia de hoje? Pelo que eu sei, é um dia santo, mas o que significa nem sei explicar, Senhor. Vê, meu filho, adoras a um Deus sem vê-lo, e o amas de todo o teu coração. Busca-me sempre quando precisas de mim, e eu ouço tudo o que me pedes. Sei com quem tu andas, aonde vais, o que procuras fazer, e sempre pensas em fazer tudo para me agradar. E com tudo isto que vens me fazendo, ainda vens dando sempre atenção às pessoas que vêm buscando uma palavra de conforto. E tu não a negas a ninguém. Sabes amar, perdoar, e sobretudo me adorar de joelho em frente ao Sacrário, antes de escreveres todas estas mensagens. Agora sabes quem sou? Um Deus que não vejo, mas creio. Ladainha do Papa Profeta Pedro II Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Pai do céu, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Instrumento de Deus, rogai por nós. Coração de ouro, rogai por nós. Último Profeta, rogai por nós. Querido Filho, rogai por nós. Ponta do Baraço de Abraão, rogai por nós. Filho Amado, rogai por nós. Porta Voz de Deus, rogai por nós. Santo Filho, rogai por nós. Filho Ilustre, rogai por nós. Caneta de Deus, rogai por nós. Predileto Filho, rogai por nós. Filho do Coração de Deus, rogai por nós. Luz dos Olhos de Deus, rogai por nós. Início da Vinda de Jesus, rogai por nós. Instrumento de Muita Grandeza, rogai por nós. Filho Obediente, rogai por nós. Santo Paciente, rogai por nós. Santo Piedoso, rogai por nós. Mensageiro de Deus, rogai por nós. Anjo de Luz, rogai por nós. Pai Amoroso, rogai por nós. Razão da Existência de Deus, rogai por nós. Luz de Deus, rogai por nós. Escritor dos Assuntos Sagrados, rogai por nós. Defensor das Vestes, rogai por nós. Pedra Preciosa, rogai por nós. Servidor Autêntico, rogai por nós. Razão da Volta de Jesus, rogai por nós. Caminho para Deus Passar, rogai por nós. Razão do Amor de Jesus, rogai por nós. Joia de Deus, rogai por nós. Pedra que Maria Escolheu, rogai por nós. Últimas Palavras de Deus, rogai por nós. Filho Corajoso, rogai por nós. Profeta dos Últimos Tempos, rogai por nós. Fiel Amigo, rogai por nós. Estrela que indicará ao mundo o retorno de Jesus, rogai por nós. Escada de Deus, rogai por nós. Maior Historiador, rogai por nós. Filho da Luz, rogai por nós. Homem Simples, rogai por nós. Homem Justo, rogai por nós. Instrumento Afinadíssimo, rogai por nós. Líder do Pequeno Rebanho, rogai por nós. Santo Papa Pedro II, rogai por nós. Chave que abrirá o novo reino, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Oremos, ó Deus, que por misericórdia vos dignastes escolher um homem simples, para ser seu porta-voz. Fiel amigo e último profeta, ouvi as nossas preces e fazei-nos fiéis a sua santa vontade. Obedientes às suas palavras, ajude-nos a caminhar e ser filhos da luz para sempre. Amém. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, o que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José.